Olá amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai mostrar pra vocês essa texturização aqui. Deixa eu arrumar aqui, tá? Pronto. Essa texturização, gente, maravilhosa, que eu fiz faz quatro dias, tá, querida? Quatro dias. Então, assim, eu sei que pra quem está em transição capilar, né, faz a texturização, não dura nada. Dura horas, fica saindo, não presta, não presta. Mas essa daqui presta, tá, rapaz? Essa daqui presta. Olha aqui, gente, quatro dias. Quatro dias que eu tô com ela. Claro que ela tá com frizz, né, ela não tá tão perfeita, né? Mas vocês vão ver, vocês vão ver como que fica pós-texturização. Vocês vão ver. Mas calma aí que eu já vou explicar pra vocês como funciona. Bom, essa texturização, gente, é uma texturização fácil e ótima, maravilhosa. Por quê? Porque ela é feita com tranças boxeadoras, né? Então, assim, o bom dela é o quê? Que você não precisa ficar feia pra depois ficar bonita. Igual, bigodinho. Você coloca bigodinho e fica feio, né? Aí depois você vai ficar bonito, né? Então, assim, essa não. Essa aqui você já fica bonita. Você faz a boxeadora, dá pra você ir pra tudo quanto é canto de trança, que ninguém vai perceber que você tá se texturizando, entendeu? Você não precisa ficar com o cabelo encharcado, passando frio, com dor de cabeça, com sinusite atacando. Não precisa. Essa não precisa, não. Essa daqui, gente, é realmente a melhor. Se eu soubesse dessa texturização quando eu tava com transição, rapaz, eu tinha sido muito feliz. Eu teria passado pela transição, tipo assim, ter ficado, ao invés de ficar 11 meses, que eu fiquei 11 meses de transição, eu teria ficado apenas uns 2 anos, se tira. Uns 12 meses, vai. Gente, é muito boa, muito boa. Sem mentira nenhuma, gente. Muito boa. A primeira vez que eu fiz, eu nem sabia que, na verdade, que iria ficar assim. Eu fiz a trança, né? Minha irmã fez a trança em mim, porque eu queria gravar o vídeo de treino, então eu queria que eu só prender o cabelo pra ficar caindo no olho, sabe? Quando eu soltei, ficou uma belezura. E aí eu fui pesquisar e vi que muitas meninas fazem esse tipo de texturização quando elas estão na transição capilar. Só que ainda não é muito conhecida. Então eu preciso gravar pras meninas, porque também é uma ótima ideia pra quem tem o cabelo liso e quer mudar. Babyliss não segura de jeito nenhum. Esse daqui vai segurar. Pode ter certeza que vai segurar sim. Só você fazendo a jeitinha certa que eu vou ensinar pra vocês. E aí, ó, ficou beleza. Sabe? Chuchu, beleza. Então se você quer ver como que vai ficar essa texturização na hora, que eu vou mostrar pra vocês. Lógico que eu vou mostrar. Eu daqui mostro as coisas tudo. Então é só continuar assistindo esse vídeo que vai rolar aí pra vocês. Vou mostrar pra vocês aí essa belezura. Nossa, tô me achando, ó. Tá no meu cabelo ontem, tá? Por isso que ele tá assim. Eu passei creme, mas não adianta bolsa nenhuma. Dá pra vocês verem, é. Só passei um creme mesmo e só não finalizei ele direito, tá? Direito não. Só passei pro creme e fiquei assim. Eu vou pedir ajuda pra minha irmã porque eu não sei fazer trança boxeadora. Eu sou uma negação, tá? Mas se você souber fazer a trança, beleza. Se você não souber, não tem problema. Tem vários tutoriais aqui no YouTube ensinando a fazer. E outro, não precisa ser perfeita, tá, gente? O intuito aqui não é perfeição. A não ser que você queira sair de casa, enfim, né? Mas como eu vou ficar dentro de casa com a trança, então não tem pra que ser retinha, certinha não, tá? Não se preocupe com isso. E é legal você fazer à noite e deixar durante a noite, tá? Aí de manhã você tira. O filho vai derrubar todo mundo no chão. É, eu tô usando esse creme aqui da Salon Line, tá? Eu já usava ele na transição capilar e ele é muito bom, gente, viu? Porque ele super define. Então, se você tá na transição, é uma ótima escolha porque, meu, sério, ele é muito bom. Eu usava muito ele na transição. É que eu privei meus vídeos aqui, né? no YouTube, porque eu fiquei meio com vergonha do meu passado. Mas, você me acompanha... Quem me acompanhou no começo do canal, sabe que eu usava esse aqui, tá? Esse e um outro da seda lá, que eu nunca mais vi também. Um seda marronzinho, que é da Queira Force. Também muito bom pra quem tem a transição que define demais. Super dica. Então, bora lá. Vou molhar um pouco o cabelo. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, passando só pra falar pra vocês passarem algum tipo de óleo de reparador de pontas, ou até mesmo óleo de coco nas pontas do cabelo, porque eu esqueci e minhas pontas ficaram um pouquinho ressecadas. Então, façam isso pra ficar show de bola a sua texturização. Vocês viram aí, gente? Que fácil. Nada, não tem nenhuma dificuldade, assim. Não é uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa que você não fala assim, nossa, eu não vou conseguir. Entendeu? Então, assim, gente, façam. Vai ajudar você. Você que é lisa, que quer mudar um pouco o visual, quer experimentar, saber como é ficar cacheada. Você que tem química, que não sabe se você vai ficar legal de cabelo cacheado ou não, você não lembra. Faz, gente, não custa nada. Você vai ficar bonita antes, durante e depois. Qual é o mal disso? Não tem mal nenhum. E outra coisa, se você fazer à noite, antes de dormir, no outro dia você já acorda. Gente, quer acordar às 6 horas da manhã, parece um leão já? Um leão perfeito? Que coisa maravilhosa. Eu quero experimentar toda. Eu vou ficar usando essa finalização, essa texturização pro resto da vida. Mentira, eu não sei se é pra essa vida, né? Porque não é pra saber. Mas enquanto minha irmã tiver paciência pra fazer a trans em mim, eu vou estar usando ela, tá? E se você não sabe fazer, gente, pede ajuda pra sua mãe. Não precisa fazer totalmente reto. Não precisa disso. Não precisa ficar falando assim, ai, eu não vou conseguir fazer. Não precisa se colocar tanto, tanta pilha, não. É só você fazer um pouquinho torto mesmo. Você vai nem, se você for ficar em casa, gente, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Você vai dormir com o negócio na cabeça e no outro dia vai soltar, vai estar belo e sim. Vai estar maravilhoso, hein? Vai maravigote. Então faz aí e depois me fala se você gostou ou não. E deixa aqui nos comentários se você já fez esse tipo de texturização ou se você nunca ouviu falar ou tá na dúvida se funciona mesmo, tá? Deixa aqui, eu quero saber tudo. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum tipo de vídeo. Ativa as notificações e deixa o seu like pra me ajudar. Beijo, até o próximo vídeo.